Tudo bem desenvolvedores, aqui é Jefferson do canal Jefferson Dev. Hoje vamos explorar o componente T-Radio Button no Delphi. Vamos descobrir como o T-Radio Button pode ser uma ferramenta poderosa para escolhas exclusivas em nossos formulários. Esse vídeo faz parte de uma nova série no canal responsável por ser o guia dos componentes do Delphi. Se você gostou da ideia e proposta dessa série, imagine a ajuda que pode ser feita se esse vídeo chegar para quem está começando. Para isso, deixe seu like e ajude a novos desenvolvedores a conhecerem o trabalho que é feito aqui. Lembrando que, embora seja um guia, não é possível falar de todo o aspecto geral do componente. Dessa forma, esse guia deve ser mais importante para quem está começando. Então se você tem muita experiência, comenta abaixo desse vídeo uma informação relevante. Assim você vai enriquecer ainda mais o conteúdo desse vídeo. Vamos começar entendendo o que é o T-Radio Button. Em resumo, o T-Radio Button é um componente que permite aos usuários fazer escolhas exclusivas em um grupo de opções. Isso é essencial quando queremos que o usuário selecione apenas uma única opção em meio a um conjunto. Agora vamos explorar algumas propriedades-chave, na minha opinião, do T-Radio Button. A propriedade Caption é importante, pois define o texto que vai ficar ao lado do botão de opção. Há também a propriedade Checked, para controlar o estado do T-Radio Button. É possível agrupar o T-Radio Button para garantir que apenas uma opção seja selecionada de cada vez. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira forma é utilizando um componente adicional, que é o T-Radio Group. Ou você pode fazer com que todos esses radios-butmos sejam filhos vinculados ao mesmo pai. Vou abordar também o evento 1Click, para responder as seleções do usuário. E aqui vai algumas licas práticas de design ao usar o T-Radio Button. O T-Radio Button também possui um texto vinculado a ele. Dessa forma, seja com uma cor de fonte, tipo de fonte e similares. Chegamos então ao final do nosso dia sobre o T-Radio Button. Agora, desafio você a incorporar esse componente em seus próprios projetos. Experimente criar um formulário de pesquisa ou uma opção de configuração usando o T-Radio Button. E compartilhe suas experiências aqui nos comentários. Se esse vídeo aqui foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva nesse canal para mais conteúdo de Delphi. E compartilhe suas perguntas e sugestões aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e até a próxima.